Vamos nessa. A gente começa falando de grande conquista. Lisiane e Anne tentam definir o alvo para essa próxima zona. A Lisie disse que não gostaria de votar no Felipe e nem no Rambo, para não correr um risco no jogo. O Felipe é prioridade, até mais do que o Breno para Lisiane. A Lisie ainda disse que não colocaria seu rival Caio, porque tem muita gente parada na zona de conforto. E ela citou, por exemplo, o nome da Dona Geni, que a gente sabe, a gente está aqui falando praticamente há duas semanas que Dona Geni precisa encarar uma zona de risco. Já chegou, já passou da hora, né, meus amores? Dona Geni, ninguém vota nela porque fica sempre o questionamento. E é por isso que nós vamos assistir o momento em que a Lisiane trocou uma ideia a respeito dessa história. Olha só. Querendo ou não, o Breno não conversa muito comigo sobre isso. O que eu falei para ele foi o seguinte. Para mim, na minha concepção, se você me atualizar em quem você quer na zona, eu vou ser muito honesta com você, Geni. Eu tive embate e você teve embate. Mas eu tive uma situação com ela, Lisie, que tipo assim, eu tive uma situação com ela que por fim a gente se resolveu. Por fim a gente se resolveu e ela é uma pessoa que eu gosto. E eu também não posso ser ingrata de ela ter me defendido quando ela estava aqui com o Fê. E ela fez o possível e o impossível para eu não ir para a zona. Então eu não colocaria ela em hipótese alguma. Não, e por isso que eu estou te falando. Se você me perguntasse, fala o nome. Eu ia falar, Geni, eu. Entendeu? Porque eu tive embate e você também. O Rambo, eu não faço o que ninguém me pede. O Breno podia parar aqui na minha frente e falar assim, Ah, Lisane, não coloco o Rambo. Não coloco o Rambo. Se eu quisesse, eu colocaria o Rambo. Eu, tá? Antes de conversar com você, ninguém faz a minha cabeça, Anny. Óbvio que a gente conversa, não concordo também muita coisa com o Rambo. Mas eu preciso do Rambo aberto. Porque as mesmas pessoas que votam no Rambo vão votar no Breno. Então, eu concordo com a visão de jogo da Lisiane. Eu acho que, de fato, passou da hora da Geni ir, né? E vocês percebem que, infelizmente, a Anny vem com esse discurso, vem com esse papinho de querer tirar ali, né? O peso do voto de cima da dona Geni. É aquilo. As pessoas se resolvem com a Geni e ficam com receio de votar nela. Mas, gente, eu estou do lado da Lis nesse caso, né? Eu acho que já passou da hora da Geni ir para a zona de risco. E ela sustenta o argumento dizendo que as duas já tiveram embate com a dona Geni. Então, por que ficar poupando a dona Geni de ir para a zona de risco? Quanto tempo de programa vai ter que passar até a Geni encarar uma zona de risco, né? Então, nesse ponto, eu preciso concordar com a Lisiane. O Gabriel Michelin, aqui no chat da live, disse assim, Lisiane está dando todos os sinais de que está blefando e não vai entrar em consenso. Pois é. E se não entrar em consenso, você já sabe o que acontece, né, Gabriel? E você que está me assistindo. As duas vão para a zona de risco, né? É uma punição meio que para ambas, certo? Essa, Lis, e quando bater na zona de risco, sai. Ô mulher insuportável, disse a Selma Nascimento, aqui no chat da nossa live. E o UOL aqui, o nosso Splash, está pedindo para você deixar o like. Se você ainda não clicou no gostei, clica no joinha aí, tá bom? Não vai cair teu dedo, não. E ajuda demais aqui na divulgação. E ajuda a esquentar o algoritmo que está congelado neste frio aqui da região sul do país, aqui em São Paulo, também na região sul-deste, ok? Bom, a Anne disse que Geni a defendeu e não a colocaria na zona de risco em hipótese nenhuma. Aí eu pergunto, por que não, né? As duas cogitam, por exemplo, ir no Rideu. Eu nem sabia que o Rideu ainda estava no jogo, mas muito bem. Mas a Anne disse que Sel, Tati Pink, Caio, Rideu e Geni são suas prioridades. Meu Deus, que tanto de prioridade é esse, Anne? Pelo amor de Deus, a Liz disse que seria uma loucura colocar Haddad, Guipa e Fernando novamente na berlinda. E é mesmo, porque vai dando cada vez mais força para eles. Aliás, eu já tenho um palpite. Pra mim o Haddad vai sair campeão desse negócio, hein? Pra mim o Haddad vai sair campeão desse troço. O que vocês acham? Hã? Comenta, porque eu quero saber. E ainda girando as informações aqui no central, a gente continua falando da grande conquista, porque a Liz diz para o Breno que quer indicar o Rambo. Ou seja, ela falou ali para a Anne e aí ela já está levando as ideias de voto dela para outras pessoas, especialmente para os seus aliados. Depois de conversar com a Anne, Liziane contou para o Breno que, se pudesse, indicaria o Rambo para a zona de risco. Liziane explicou que viu coisa lá nos vídeos das donas que ela não gostou. Abre aspas. Apareceu muita coisa no meu vídeo sobre ele. Então, eu quero que vocês saibam que eu gosto de ser honesta e a minha vontade é de indicar ele. O Breno, então, questionou a Lizzie, se viu ele falando mal dela e ela negou e disse, você não, mas o Rambo sim. E aí tem o print do momento aí, dessa conversa que os dois tiveram. Então, veja, a Lizzie está fazendo ali uma análise puramente pautada na sua própria defesa no jogo. Ela não está se importando muito ali com as outras questões, mas é aquilo. O tempo vai trazer para a gente aí uma definição se, de fato, as duas vão chegar no consenso ou não. Lembrando que a zona de risco acontece nesta terça-feira e elas precisam, até a hora que a Raquel perguntar, já ter um nome na ponta da língua. Não dá para decidir na hora quem vai ser o voto das duas. Elas já têm tempo demais no 24 horas para poder definir ali, né, para quem vai o voto delas. Certo? Muito bem, meus amores. Vamos macetando esse like aí para ajudar na divulgação. Ajuda demais aqui. Temos já 514 mil pessoas acompanhando. Apenas 160 likes. Se você não encontrou ainda o botão do like, é porque o chat ao vivo está aberto. Então já clica aqui, aqui embaixo, onde eu estou apontando o meu dedo. Ali nessa reta tem o xzinho do chat ao vivo. Tu já maceta o seu dedão lá, vai fechar o chat e você amassa esse like para nós aí. Tá legal, meus amores? Pois bem, bom, agora a gente vai girar.